Por que substituir os ingredientes de determinada receita? Bom, às vezes você não gosta de determinado ingrediente de uma receita, mas você quer fazer a receita mesmo assim. Por exemplo, você tem um bolo de laranja, mas você não gosta de laranja, mas você quer aquela textura. Então você faz esse mesmo bolo substituindo a laranja por limão, por exemplo, ou por maracujá, entendeu? Então você pode adequar a receita ao seu gosto, substituindo os ingredientes que você não goste. Você pode ter que fazer isso por uma necessidade de saúde, caso você tenha alguma restrição alimentar. Por exemplo, se você tiver restrição ao glúten, você terá que fazer receita sem glúten. Logo, terá que saber como substituir os ingredientes da receita original que contenha glúten, por exemplo, a farinha de trigo, por outras farinhas sem glúten. E assim torná-la segura ao seu consumo. Às vezes você quer fazer determinada receita, mas não tem algum ingrediente que vá nela. Então, sabendo como substituir, você vai poder substituir esse ingrediente por um outro que apresente a mesma função e atue da mesma maneira naquela receita. E também, caso você queira, substituir algum ingrediente para tornar uma receita mais saudável. Por exemplo, substituindo o açúcar ou então as farinhas refinadas. Música Música Música